Do nada, do nada saiu o pedido de namoro oficial! Agora vamos entrar lá, comer, encher a pança, a gente deve estar lotado! Qual a expectativa de vocês pra aproveitar o dia? Bastante medo! Vocês vão gravar? Já começa a gravar o seu aí, que aí você já tava gravando, Gaúcho! Em clima de romance, na entrada do Beto Carreiro, já oficialmente namoradinhos! Como você tá se sentindo? Mudou alguma coisa com a Aliança agora? Mudou ou não mudou? Mudou um pouco! Agora vocês estão marcados, entendeu? Deixa eu ver como é que ficou! Deixa eu ver como é que ficou! Vai colocar a unha, gente! Tá, vamos procurar o pessoal agora! Biscoiteiro, biscoiteiro! Olha como o tio Fabinho é biscoiteiro! É pra mostrar a Aliança deles! Biscoiteiro demais! A gente tá esperando a Duda, que foi no banheiro e sumiu! A gente tem que ir na sala VIP lá pegar a pulseirinha pra conseguir ter acesso ao parque! E é isso! Dizem que lá dentro tá socado, gente! Cara, eu lembro de quando eu era muito, muito, muito nova e o meu sonho, assim, eu tinha 10 anos e o meu sonho era vir nesse parque! Eu morava no Rio Grande do Sul e teve uma excursão na escola e estava tudo certo para mim vir no parque! Só que dois dias antes eu me neguei a lavar uma louça para o meu vô, né? Que Deus o tenha! E ele doou o meu ingresso e não me deixou vir! Gente, eu lembro disso até hoje! E hoje estou aqui, né? As coisas mudam, a gente evolui e ele teve razão, gente! Porque eu desobedeci, entendeu? E ele me puniu! E isso me ensinou muito hoje! Então eu sempre lembro dessa cena, entendeu? E é isso! Ansiosos? Ó! Já colocamos a pulseirinha, agora é a vez deles! Gente, a gente já vai entrar! Já colocou assim, ó! Todo mundo! Menos Laurinha! A Laurinha não precisou de pulseirinha! Tá ansiosa, Laurinha? Gente, Laurinha tá bem... O que aconteceu com ela? Tá mais ansiosa que todo mundo! Teremos acesso ao parque agora! Bora! Entramos! Gente! Entramos, entramos, entramos! Aqui é muito lindo! Sério! Alguns centímetros depois... O... Tá... Gente! Olha a praça de alimentação! Vocês estão entendendo! Quem tá com fome, levanta a mão! Uh! Gente, estamos esperando aqui, ó! A comida! Duda! Fabinho sentado na caixa! A gente queria aquela mesinha ali no canto! Mas... Da hora eu tiro... Tá com fome, Duda! Onde é que a Laurinha? Foi ir passear com o Fábio! O Fábio é agoniado, ele não sabe esperar! Ele não sabe esperar! Ele não sabe esperar! O YouTube tá vendo a barriguinha dele, tá? É o que toco! A cara da Laurinha! A cara da Laurinha! O auge! O auge! O que que você quer? Aonde você quer que eu te leve? Ui! Deu até medo agora! Ah! É pro Gaúcho a cara dela! Ô, Gaúcho! Olha a cara dela pra você! Ah! 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 Uma eternidade depois... Partiu o zoológico agora! Gente! Não consegue gravar as partes muito grandes! Tem música no parque! Mas olha a multidão de gente! Senhor amado! Gente! Olha isso! Olha que lindo! Que lindo! Aqui a parte dos elefantes! Realmente esse parque é encantador! Gente! Aqui a gente tem a visão melhor! Elefante! Gente! Ele pesa até 12 toneladas! Tem a placa ali, ó! Não podia faltar os apontadores! Gente! A gente tem que passar uma ponte móvel lá! Eu quero ver essa galera passar na ponte! Dá muito medo! A última vez que eu vim no parque eu mostrei pra vocês a gente atravessando a ponte! E... Do outro lado da ponte eu acho que estão os felinos! Os leões, tigres, enfim! Bora passar a ponte que se move! Gente! Olha só! E aí tem um rio! Para, Fabinho! Olha! Eu vou te dar na tua cara! Suba essa aqui! Tem um monte de gente! Pelo amor de Deus! Gente! Para, Isadora! Gente! Dá medo! Olha! Olha os filhotinhos! Olha os filhotinhos! São os tigres brancos! Olha os bichinhos, gente! Olha que lindo! Olha o tamanho! Olha aí! Olha o tamanho da pata! Meu Deus! E morreu! Gente! O tamanho da pata do bicho! Olha! A gente tá vendo a patinha! Patinha, tá? Patinha! Olha o tamanho! Olha ali! Gente! A gente que tava esperando... Quantos tempos a gente ficou na fila do Magno do Agascar? Uma hora! Uma hora e pouquinho! E a gente descobriu que a gente não precisava pegar fila! Porque a gente tá com a pulseirinha de convidado do parque! Enfim! Já chegando a gente descobriu! Daí a gente fez a volta e entrou pela saída! Enfim! Vivendo e aprendendo! Isa Gaúcho! Estão no Madagascar! Estão gravando tudo pra vocês lá! E é isso! Depois a gente volta aqui! Que eu estou de acompanhante da minha gestante! Gente! A mulher quase sentou na barriga dela! Falei moça! Ela quase sentou na barriga dela! Ela foi sentar a mulher que estava em cima dela! Fiquei indignada! Uma eternidade depois! Já é outro dia! Deixa eu acender as luzes aqui pra mostrar! Como que foi o dia de vocês no Beto Carreiro? Gente! A situação do Gaúcho! A situação da criança! Ele tá doente? Não mãe! Entendi que você falou que ele tava dodói! Tô morrendo de sono! Tá com preguiça! Tá com fome né Gaúcho? Você não comeu nada? Nem pipoca? Tô com pipoca! Gente ó! A Isadora fez pipoca! De manhã para o Gaúcho! Eles tão aqui deitadinho! Vendo o filme! E aí! Quando que a gente é o Beto Carreiro de novo? Cara! Eu quero ir mais sem o pai! Por que? Mentira! Eu quero ir sem! Eu quero ir sem! Cada um ir num carro! Sabe? Reclamou! Por que cada um ir num carro? Porque é muito apertado! Ah! Entendi! Você quer... Chamou o Lucas pra mãe né? É! O Lucas tem carro! A gente vai numa galera maior gente! E é isso né? Vocês gostaram? Muito! Sim! Dá notícia que o Gaúcho não vem no final de semana porque ele vai viajar? O Gaúcho vai viajar dia 12! Falta dia 14! Dia 12 e dia 16! Dia 16 é! Então ele não vem! Vai viajar! Juizem! Vai via... Vai viajar a sexta e vai voltar sábado! Não! Vai viajar a sexta de noite e vai ficar sábado! Vai ficar sábado! Então ele não vem no final de semana né Gaúcho? Tá tristeza! Ah! Ela tá matando a saudadezinha que já tá aproveitando! Hoje é segunda-feira e ele não foi embora gente tá? Ele quis ficar mais um pouquinho para aproveitar! Enfim! Vim finalizar esse vídeo pra vocês aqui! Apagar a luz para o pessoal! Porque agora que eu estou editando o vídeo do Beto Carreiro pra vocês! Foi um vídeo simples? Foi um vídeo simples gente! Mas tô aqui editando! A criatura está aqui mastigando! Eu nunca vi uma pessoa... Meu Deus! Parece que tá comendo bosta! De verdade! Nossa! Que bosta! De verdade gente! Meu Deus! Olha isso! É psicopatia! Mano! Pra que isso? Não consigo entender! Mas é isso gente! O vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Foi um vídeo simples! Porém vocês gostam de saber o que a gente tá fazendo e a gente tá mostrando pra vocês! Amanhã tem vídeo e... Tchau!